Acontece em Chiquititas Maria e Laurinha ficam com dó da pomba por Teca deixar ela presa em uma gaiola e no pátio, Maria e Laurinha falam sobre a pomba da Teca. Você viu, Laurinha? Ela prendeu a pombinha de novo. Eu vi, coitadinha. Ela deve ser uma pomba muito triste. Deve mesmo, porque Deus deu asa para os bichinhos para eles poderem voar e não ficarem presos. Maria e Laurinha acham que o melhor para a pomba e ela viver livre e vão até o quarto onde está a pomba para soltarem ela. Maria! Tem certeza, Laurinha? Mas não foi que a gente combinou? Foi. Será que a gente ia fazer isso mesmo? Sim! Depois de soltarem a pomba, Maria e Laurinha saem do quarto e Teca chega no quarto e percebe que a pomba não está mais na gaiola. Teca fala com o Chico sobre a Kiki ter sumido e fica muito triste e Maria, escondida, atrás da porta, escuta o que a Teca fala com o Chico. Olha, eu trouxe batata frita que você adora e tem uns legumes que estão uma delícia. Não quero! Se você quiser, eu posso arrumar um outro passarinho para você. Eu só quero a minha, Kiki! Sem ela, eu não vou conseguir ver as cartinhas para ele. Meu anjo, não fica assim. Depois de ouvir o que a Teca falou, Maria e Laurinha ficam arrependidas de terem soltado a Kiki. A Teca usava a Kiki para mandar cartinhas para o pai dela. Tadinha. A gente não devia ter soltado a Kiki. Agora a Teca está triste. Tem que encontrar a pombinha e entregar para ela. Verdade. Então vamos procurar agora mesmo. Vamos! Por causa da Maria e Laurinha terem soltado a Kiki, Teca tenta mandar mensagem para seu pai usando a pipa do Samuca e Teca sobe na janela do orfanato colocando sua vida em risco. Teca! Aqui! Aqui em cima! Teca do céu! O que você está fazendo aí? Estou sentado, ué! Não se mexe! Toma cuidado para não cair daí! Eu vou mandar uma mensagem para o meu pai pela pintada Samuca. Amor de Deus! Não pula daí! Se você cair, vai se machucar muito! Fica de olhar que chique que eu vou lá. Vai rápido, Carol! Cuidado, Teca! Carol chega no quarto e tenta convencer ela a sair da janela. E enquanto isso, Maria consegue encontrar a Kiki e mostra para a Teca. Teca, é melhor você vir para cá. Não é bom a gente ficar assim pendurada no parapeito da janela. É perigoso! Primeiro eu vou jogar a pipa para o meu pai junto com a cartinha. Depois eu volto. Teca! Teca! Eu achei essa bombinha! A Kiki está aqui, ó! Oba! Calma, calma. Deixa eu te ajudar. Isso. Passa uma perna, passa a outra. Pronto! Depois da Teca sair da janela, Chico explica para ela que nada vai conseguir fazer com que ela consiga falar com seu pai. Você tem que entender que mesmo que você pegue um avião, que você mande carta que vão para o céu, você não vai conseguir conversar com seu pai. Então eu não consigo ir para o céu? Não. Meu pai nunca mais vai voltar. Não, minha princesa. Mas eu recebi uma cartinha. Fui eu que escrevi a cartinha. Só que você não é, meu pai. Não é. Já que a pomba não consegue fazer com que as mensagens cheguem até seu pai, Teca decide que o melhor a fazer é libertar ela. Se você não consegue chegar até meu pai, também não faz sentido eu ficar te prendendo aí dentro. Tem algo bom de se sonhar Achar poesia Onde não há 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 Tchau, tchau.